Música Olá, uma ótima tarde para você que acompanha as nossas previsões. No sul do país, o tempo fica firme sobre a região de Uruguaiana, enquanto que nas demais áreas do estado gaúcho e também sobre Santa Catarina e Paraná, a chuva ainda predomina. Há condições para pancadas pontualmente fortes e o sol aparece com breves momentos entre a manhã e também a tarde. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento eu volto com mais destaques para a sua região. Música